Cara, eu tô indo com zero ponto, mano. Isso que eu ia falar, vai zerar. Pô, eu tô indo com o In Plain Sight, ele pode me salvar em algum momento lá. Ih, olha o nosso personagem, você tá de chifrinho, eu tô de chapéu, mano. É, porra, altera, lá embaixo no HUD aparece. Ih, virou, ih, vai no 22, hein. Olha o round. Ih, tá bom. Pegou uma nevoa, hein, pegou uma tempestade, hein. Olha. Eita, cuzão. Ih, caralho. Nossa, olha essa arena. Já desce esquina. Meu Deus, já tô adorando. Pô, esse mapa me surpreendeu, mano. Ele começou estranho, de repente ficou bom pra caralho. Começou lento, né. É. Aí a gente descobriu as peças, as partes do esteréia e ficou muito foda. E aí, mas será que tem que apertar alguma coisa? Ah, aqui, ó, Snow Globe, play esse Snow Globe. Tem um altarzinho. Tô pro seu lado aqui. Ah, pode crer. Ih, deu tempestade. Eita. Ih, é um mega boneco de neve. Olha isso. Que foda. Meu Deus, será que ele ataca igual... Esse mapa tem muita inspiração na D-Riser. Eu não duvido nada ele atacar. Ah, ele me tacou um bagulho. Ele tacou uma bola de neve. Exato. E agora, onde que ele quer tirar, mano? Eu tô atirando nele a bambu. É, ele não dá hitmarker. Deu, 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 deu. Quando eu atirei com a Ray Gun. Com a Ray Gun? É, a Ray Gun 3. É porque deve ter um lugar específico pra acertar ele. Eita, tem zumbi, tem zumbi também. É, eu acho que é esse o hitmarker. Deve ter acertado no zumbi. Não, 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 porque eu atirei nele. Mas eles nascem ali em cima, eu acho. Ah, merda. Eu vou tentar atirar de scavenger nele. É uma boa. Ah, engraçado. Ah, não, deu hitmarker, deu hitmarker. Scavenger? É. Mas novamente, pode ser no zumbi, porque o zumbi passa perto. Não, mas no zumbi não dá hitmarker. É verdade. Ah, então é verdade. Eu consegui um hitmarker numa hora, eu lembrei. Por isso que eu achei que era o zumbi. Ué, onde será que é? Será que é na cartola? Não sei. Como tudo que eu tô mandando é explosivo. Ai. Eu tô tentando atirar no rosto dele, mas ele só fica virado pra você, velho. É, no rosto, é no rosto. É na boca, eu tô lá. É ali perto da boca. É, a rei-gun da hitmarker em qualquer lugar que pega a boca. A rei-gun 3. É. Mas tem que ser de frente, por trás não vai. Caralho, ele só olha pra você. Tá putasso comigo, ele tá com uma bola no meio do chão. Ó, ficou tudo. Deu um barulhão. Não pode crer, eu posso usar meu chiclete, velho. São 10 segundos que eu posso só focar nele. Opa, agora é hora, inclusive. Tô com a death machine. Mas as renas tão me ignorando. Essa rei-gun funciona como um buraco negro? Mais ou menos, só que não é tão forte quanto a... Tem que atirar, tem que dar um tiro. O segundo... Você tem que dar um tiro dentro do outro tiro, entendeu? É, tô ligado, deixa roxo. Isso. Tem um max ammo ali. Fala onde eu botei o snow globe. Acho que não sei se ele é infinito ou não. Não, foi um zumbi que morreu ali mesmo. Ih, fechou! Fechou o mapa, viado. Caralho, fiquei preso. Fechou o quê? Eita! Entendi o que você falou que fechou. Entendeu, né? Fala com o max ammo aí, se ele tá mexendo. Não consigo, mas a minha área não tá. Agora abriu. Nossa, acabou o max ammo. Puta que pariu. Fechou o mapa, fechou o mapa. Fala que ele não vira pra mim. Não é possível atacar ele. Tá ligado em drop, hein? Tem que vir max ammo, velho. É. Fala. Explodão dentro de foco. É o skamed que eu tô mandando. Ai, o quadro fechou. Quando ele grita assim... Meu Deus. Estou de novo. Estou de novo. Estou de novo. Estou de novo. Ai, o que você... Eu apertei o botão errado. Calma, eu consegui atirar nele, apertei o botão errado e fiquei lento, porque eu mirei. Toca em sobreviver agora e deixa eu tentar dano nele, se você tentar atirar nele você vai morrer, certeza. O problema é que ele só olha pra você, velho. Eu ainda não sei como... Boa. Mas não peguei. Tem que apertar F, se pá. Morri. Eita, mas o que houve? Você não vai acreditar, velho. O que foi? Nasceu o chão em cima de mim e me empurrou pra trás. Mas não ia dar pra você me salvar, anyway. Talvez desse com a Ray Gun, tá ligado? É, mas acho que não dava, não. Caralho, mas caralho, caralho. Eu quis voltar, porque você não pegou o Max Zemo, daí eu fui pra cima. Só que aí você tava voltando e eu quis voltar pra não trombar de frente com um monte de zumbi. Daí no que eu voltei eu fiquei preso. Mano, eu tava passando, aí eu fiquei travado e de repente comecei a ser empurrado pra trás. A porra do... Da parede nasceu e me empurrou, velho. Jefferson Carneiro. Hã? Você tem uma coisa, eu tenho que te pedir um favor. Essa. Conta pra gente a história do rato pulando a tua janela, Jefferson. Hã? Cara, isso foi muito... Cara, isso foi muito... É... Cômico e trágico ao mesmo tempo, você não tá ligado, velho. Você não... Você não tá ligado... Ai, caí. Velho, você não tá ligado. Foi tipo assim, ó. Era já uma e pouca da manhã. Daí eu tomei um banho e falei, ah, vou deitar pra dormir, tá ligado? E vou assistir uma série ali, whatever. Cara, zero chance de você pensar que vai acontecer alguma merda. Tá ligado? Dormi normalmente como eu dormia todos os dias. Aí, velho, eu deitei na cama, já tinha botado meu fone de ouvido. Tava meio que olhando o catálogo. E, cara, de repente, eu senti uma parada caindo, tipo, na minha cintura, assim, por cima do edredom. E rolando, sabe? E caindo da minha cama e indo pro chão. E eu sabia que, tipo, a todo momento era um bicho. Sabe? Só que eu fiquei, mano... Na hora eu pensei, cara, será que é um gato, um filhote de gato, algo do tipo? Porque, cara, quem que pula uma janela, sabe? A minha janela é, tipo, um metro e meio de altura, sabe? Tipo, um metro pelo menos de altura. E do lado de fora da minha janela não tem mesa, não tinha banco, não tinha nada, tá ligado? Mas rato pula alto, velho. Ainda sobe parede também, aí dependendo da parede... Aí... Cara, aí o que eu pensei, cara, eu não sei o que que é. A luz tava apagada, tipo, eu tava ready pra dormir. A porta fechada, tudo certo. Cara, a primeira coisa que eu pensei, vou pular a janela pro outro lado. Que aí ele fica preso aqui dentro, seja lá o que for. Não, olha, eu não vou descer da minha cama e arriscar abrir a porta. Eu imagino você, mano. Um rato pula pro lado e pula pro lado. Tá ligado? Velho, pulei a janela pra fora, pro quintal. Pulei a janela pro meu quintal, tá ligado? E... Mano, só aceitei, tá ligado? E fui chamar reforço, cara. Na moral. Avisei, acordei minha irmã, meu pai e todo mundo. Falei, ó, tem um bicho dentro do meu quarto. A gente vai abrir a porta ali e vou tentar dar uma porrada nele. Até aí você não sabia o que era. Não, não sabia. Falei pro meu pai, ó, não sei se é um rato ou se é um gato, cara. Mas pulou, tipo, tem um peso interessante e tal, mano. Tem um peso interessante. É. Um gato pra um rato é grande, velho. É, cara, mas era você ver, tipo... É porque ele caiu com... Ah, mas existe rato criado atualmente, né? Pulando. Acabou, acabou, acabou aqui. Ele saiu, ele caiu, ele pulou, né, velho? Então ele fez um impacto, sabe? Então, tipo, não dá pra ser um rato ou se era um gato. E, cara, eu acreditava que podia ser um gato, cara. Pra pular a janela. Eu nunca tinha visto isso, velho. Que isso? Caralho, velho. Imagina a cena, mano. Daí acabou que... É, podia ser uma ratazana. Daí acabou que a gente se juntou, pegamos duas vassourinhas e tal. E aí ele tava embaixo da minha mesa. E aí espantamos ele e ele saiu pelo quintal e foi, tipo, foi embora, velho. Caralho, eu tô imaginando a cena do rato pulando pra um lado e você pro outro. Não, e o pior é que ele mijou na sala, sabe? Tipo, no desespero, mano. Caralho. Ah, é? Tivemos que limpar as paradas com muito cuidado pra ninguém ficar no mijo do rato. Trocar roupa de cama inteira, tá ligado? Mano, tá mal, mano. Tomou mais susto que o dia que ele encontrou com o Boomer no Left 4 Dead. É. É, velho. Melhor susto da história do YouTube, viado. Caralho, buguei, viado. Eu tô com o Ski no pé, velho. Ué, mas deveria, não? Não, eu saí do Ski lá e o Ski não saiu do meu pé, velho. Olha, tá dando um bug de áudio bizarraíssimo. Você tá andando normal ou você tá esquiando? Não consigo correr. Ele só anda. Olha aqui, ó. Tô chegando aqui, ó. Olha o meu pé. Tá andando igual um pato. Eu queria muito ver isso em terceira pessoa. E eu tô fazendo um barulho estranho. Você tá andando igual um pato, velho. Desce o Juri de novo lá, mano. Ai, caralho. Caralho, eu não consigo abaixar. Não consigo pular. Tem um missile ali na minha tela, velho. É, eu não abri o tiro. Ai, que pariu. Não desbuga, viado. Estão andando igual um pato, velho. Alguém clipe aí, mano, pra mim. Essa visão em terceira pessoa, gente. Não tô sério. Pode shot. Não, é, não. E ele faz um barulho, você sabia? É, então nem faz mais nada. Espera sair o vídeo. Ah, é quando eu toco no zumbi. Fica ouvindo se vai sair um barulho estranho pra você, Jeff. Quando eu tocar no zumbi. Cadê? Deixa um zumbi vim aqui. Faz... Aqui, ó. Não, viu? Não. Pra mim, faz. Eita, eu tô dando um hit kill? É, porque tá com stun kill. Não, mas não tá mais. Eu tô dando um hit kill. Ai, você tá roubado, hein. Tá roubado, hein. Tá roubado, hein. Agora tá com stun kill. Desce de novo a rampa lá que deve te expulgar. É, o esqui derruba os zumbis, viado. É, igual... Se eu toco nos zumbis, eles caem. Porque o jogo considera que eu tô esquiando. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu nem tô apertando nada. Eu só derruba a morrer. Deu um bandão, mano. Você deu um bandão no zumbi, mano. É, eu queria muito ver isso. Puta que pariu. Mas acho que eles não morrem, não. Eu só derruba. Mas você fica imune. Assim você não toma tapa, mano. Não, eles me dão tapa. Eles demoram um pouquinho pra cair, mas eventualmente eles caem. Vou tentar fazer pega-punch. Não mata esse último aí, não. Bora. Agora prepara que a porrada vai ser tensa, casal. É, tem que entender direito esse boss aí. Talvez ele nem seja tão difícil e a gente que não tem entendido direito. Claro, porra. A gente tem muito que entender além de dar dano no filho da puta, né? É, mas nem tudo dá dano nele. Isso que é estranho. Ó, o bot vai. Foquem em matar os zumbis que eu vou largar a... Ah, mano. Ele olha pra quem tem a arma, na moral. Também acho que é. Ah, esse aqui tem que matar aí. Então talvez seja a arma. Foca nos zumbis aí que eu vou atirar no mundo. Mas a Ray Gun 3 também parece que dá dano nele. Mas tem que ser ali no peito, embaixo do pescoço mais ou menos. Na boca, por ali. O zumbis continuam nascendo e o pai de matar eles? Não sei. Ah, ele disse que não tem o limite principal. É, é. Porque aí... Ah, a gente podia fazer um se... O grande C. É... A gente mete o grande C. Pera. 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 Ah, é. Mata, mata sim. Eu vi uns zumbis morrendo. Eu vi uns zumbis morrendo. Fica molendo a gente pensar. Fica de olho pro nosso que tem um MEX sendo esperto. Tô dano, mano. Passagena atrás de mim aqui É, Regão, um Não, não, talvez possa atirar na cabeça Cara que dá hitmar, cara, que não dá O pai tá olhando pra mim agora? Tá atirando em mim agora, viado Mano, a gente tem que se organizar Se a gente vai circular no horário ou no anti-horário A gente só pode encontrar o futuro Circulando no anti-horário Ó, voltei a dar dano Peguei o Maxemo dele ali Olha isso, apareceu um monte de botão Ele já tinha esses botões? Não tinha Tava tudo sem botão, apareceu um monte de botão Não, acabei de não achar nada Caralho, e aí? Eu tô dano, dano, tô dano, dano E aí tem nenhum agora Ah lá, ele tá caindo Ah, eu vou caber Vou pegar um Kabum aqui, cara Pega, pega, pega É, ó, acabou de vir o botão da cara Acho que tem que atacar os botões, então Acabou de desaparecer um botão Mas agora não tem mais botão Agora eu não sei onde tem que atacar Vai ser de cabeça Parou de dar dano, minha arma Não apareceu o Maxemo ali ainda não? Já peguei Cai, cai Calma que eu salvo Eu tenho o chiclete Salva ele Ele tá olhando pra mim, mano Nossa, tive o chiclete e dropou o FPS aqui Mas tô vivo agora Tá olhando pra você Pois é, talvez você ter que dar o dano No hitmarker Bom, vai atirando Se tua arma pega a porra toda É, agora sem jugger é muito difícil Você ficar vivo aqui E agora não dá mais pra te reviver Porque eu não tenho mais o chiclete Porque eu não tenho mais o chiclete Olha, tem um Maxemo ali, ó É, não tem, calma aí Nossa, tô vermelhaço Tenta proteger ali, racha Ah não, fechou Ué? Fechou sem ter nada na minha frente, mano A parede não subiu aqui Eu não consegui passar Tá levado Ai, não deu pra pegar Ih, o bisco tá atirando Tá atirando ali, ó Tá me congelando Caralho, viado Acho que a gente tá Ó, voltou os botões Voltou os botões É, os botões mesmo Atirei de um tiro normal lá E pegou Fora que eu não consegui pegar o Maxemo Só fui o Jeff Não tá dando dano ainda, mano É que é bem específico, velho Tem preso na parede invisível É, tem parede invisível Tem parede invisível Fuguei o mapa Fuguei, fuguei, fuguei o mapa Os homens não me pegam aqui Ai, sumiram as parede Ai, meu Deus Agora você vai desbugar Acho que ele morreu Ali, ó, eu tô dando Não, morreu não Ele tá soltando Tá soltando o bafo dentro Ai, parede invisível de novo E aí os homens Fugue muito vermelho Ui, fudeu Tem que atirar nos botões Tô ficando sem emo De novo, parede Meu Deus Ai, fudeu Ai, fudeu Tô ficando sem emo de, 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 de Kev Nossa, eu tenho um Gersh device Eu tô até esquecendo disso, velho Nossa, eu tô na hora certa Ah, é, tá dando dano agora Correi ganhando, mal É, então É só acertar os botões Ah, ele tá preso aqui Só pra postar Parede invisível do outro lado Manda um Gersh aí, velho Ele tá Ele tá, ele tá mandando coisa aqui, mano Abriu, abriu, abriu Nossa, eu tô dando dano meio de pá caralho Apareceu no metal Just break through for nice Que isso? Jump to break through for nice Nossa, eu te salvei, Jeff Salvou Nossa, eu tô congelado Não adianta Mas não adianta Eu tô congelado Ele me, ele me Relaxa Vamos tentar não matar zumbi, gente Ó, tem um monte já aqui atrás Ai, fechou o parede Fudeu Tô vivendo, Jeff Acho que vai dar Deu, deu, deu Ai, caí Puta que pariu Eu tô preso, velho Eu tô preso É pior que não tá na minha pele Aí, aí, desprende Me salva, me salva Ó, acho que não tá nascendo mais zumbi Agora fudeu Tenta não matar zumbi Ok E vamos fazer o sentido horário Ele tá olhando pra mim agora Tô dando dano nele No botão Ai, tô preso Tô preso Pois é Parede invisível Nossa, os zumbis passam por cima do bagulho Tá, tenta ficar aí Que você tá com zumbis aí E a gente tá com ele aqui E tá dando dano Tá vendo onde é o botão, por favor Um monte de botão Um monte de botão na barriga dele No pinto Ih, vai acabar a munição, velho Eu tô matando os que parece na minha frente Ó, só faltam dois botões Dois botões Aí, foi Foi os botões E agora? Será que não tem que fazer alguma coisa, mano? Quando os botões somem? Tenta interagir com o Snow Globe Eu tentei, não foi Não deu Nossa, sozinho Cunhaço agora Sai, rena, filha da puta Não vai dar ainda Será? Não Mais uma volta talvez dê Ah Nossa, ele me deu uma porrada Vem em mim Em mim vai dar tempo Em mim vai dar tempo Se chegar em mim Ah, o fode é as rena, né, mano? Que zer Tem que ter matado elas Nossa, ué Ah, você se revive, seu set Você se revive Como? Você se revive, seu chupete Mata um zumbi Você tem que matar um zumbi Mas eu tô com pistolinha, mano Aí, fodeu Por isso que não acabou ainda Você pode se reviver Acabou a munição Ah, dá facadinha O fode é que Eu achei que ele dava rei gun pra você sempre Vai, 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 vai Eu tô congelando Morre, viado Ué Nossa, não Acho que se ele morreu do gelo Já era Caralho, mano A porra da rena que me matou, velho Morre, diabo É, já era É muita vida já pra matar Mano, mas esse chiclete Não dava rei gun não, gente Eu jurava que esse chiclete Garantia rei gun pra quando você caísse Que aí garantia que você matava o cara Não, mas aí De repente é pra dificultar mesmo A pistola, né Senão fica muito fácil Ah, meu Deus É, a boss fight é mais longa Do que eu imaginava Pois é A gente tava conseguindo A gente tinha derrubado ele algumas vezes, né Puta que pariu É, ó Tão falando que dava rei gun sim Então é a alteração desse mapa, mano Pô, eu tava com rei gun, mano Mas eu tava sem munição Esse papo foi por isso, né Ah, pode ser Toda vez que a gente cai Ele dá munição extra Não tem jeito Pra gente tá de rei gun A gente tá com de balas Ah, então é a modificação Ah, que rei gun, filha da puta, mano Ah, que rei gun, filha da puta, mano Que rei gun, filha da puta, mano Ah, que rei gun, filha da puta, mano Ah, que rei gun, filha da puta, mano A gente tá com de balas E aí Pô, eu vou até a linha